Olá, meus amigos, minhas amigas, com vocês aqui, deputado Zeca do PT, passando para a forma mais respeitosa e carinhosa possível e abraçá-los a todos, homens e mulheres, nestes dias que antecedem as festas de Natal. Sejamos capazes de mergulhar numa reflexão profunda sobre que mundo que nós estamos construindo, deixando para os nossos filhos e netos. Seja um dia de fraternidade, de abraço e de carinho. Feliz Natal a todos que nos assistem.